Música Hoje o Bauru deu uma resposta aqui nas ruas, uma tentativa de golpe empetrada pelos fascistas. A população de Bauru demonstrou que não vai aceitar e não vai recuar em nenhum momento. Vamos respeitar o resultado das urnas e vamos sim fazer um Brasil muito melhor. Sei a lixia! Sei a lixia! Sei a lixia! Música 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 Música